Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aí, dependendo de onde você estiver, no mundo, pode ser um horário diferente, aqui nos Estados Unidos, bem tarde da noite, hoje foi um dia de muita relação, mas estamos aí, graças a Deus, tudo bem, e a gente quer falar sobre essa live do presidente Bolsonaro, cara, muitas pessoas assistiram, quem é que está aqui no nosso canal, você fala, Fábio, eu assisti a live toda, coloca um, Fábio, eu não assisti, não consegui assistir essa live, coloca dois. Ele entende que essa é uma pergunta bem sensível, ele entende que isso, ele pede desculpas por isso, mas ele queria saber se o senhor, baseado no que o senhor falou no passado, se o senhor, se ocorresse alguma coisa, o senhor estaria preparado para talvez ser preso, ou talvez também ocorrer um novo atentado na sua vida? Olha, a história do Brasil nos últimos anos tem se mostrado que as pessoas mais à direita, né, têm sido executadas aqui por ocasião de disputas, a mais famosa é de um ex-prefeito, Celso Daniel, em 2002. He's saying that there has been cases in the past where people, especially on the right, have been targeted, especially in ways that you have said, in murder, and one of these cases he's speaking about is a mayor in a small city in Brazil, his name is Celso Daniel, pode continuar. O meu caso, a tentativa de assassinato minha, ocorreu em setembro de 2018. Nós não temos, nós temos, eu entendo que a parte da Polícia Federal que investigou não quis chegar à conclusão de quem foi o mandante, que para nós daria para ser descoberto se a Polícia Federal, essa parte da Polícia Federal, fizesse uma investigação adequada. Ele está dizendo que o atentado na sua vida ocorreu em septembro de 2018, e a Polícia Federal que foi putada em charge de investigar o perpetrator e o motivos e tudo o que foi behind o atentado simplesmente não tomou o atentado. As provas de possível interferência via censura têm que vir de vocês. Nós não temos como conseguir essas possíveis provas. Ele está dizendo que, em termos de censura, ele só quer dizer que em termos de censura, o proof e a evidência de censura tem que vir de vocês fora do Brasil, porque o Brasil hoje não tem os mecanismos para uncover e produzir a evidência de censura no Brasil. Presidente, é difícil para mim mesmo acreditar o que está acontecendo agora, que um presidente de uma das grandes democracias não pode nem join a space sem ser censura e custa-se por meio de uma hora para poder join a space por um alternativo. This is the former president of a democratic, or allegedly democratic country, I'll still call it a democracy at stake. So my question to you, sir, is what is your warning to the largest democracy in the world, the United States, if the censorship there continues and goes down the path of Brazil? Ele está falando que, para ele, é quase chocante ver que o ex-presidente de uma nação tão grande como o Brasil, teve tanta, com a censura que está passando, teve tanta dificuldade para entrar no space hoje, entrar numa conta alterna, e para ele é chocante, ele nunca imaginou que ia ver isso. Ele queria saber se o senhor vê alguma coisa paralela com os Estados Unidos, qual o seu aviso para os Estados Unidos em relação ao que o senhor está passando e o que o Brasil passa hoje? O que a gente espera nesse trabalho feito pela Comissão de Direitos Humanos do Parlamento americano é que se aprofundem as investigações junto a outras plataformas também, não apenas o X ou o Twitter. É isso que a gente espera para poder realmente partir, para que uma situação onde a liberdade de expressão seja respeitada aqui no Brasil. Ele está dizendo que, além de apenas o X e as investigações que estão ocorrendo agora como resultado do X sendo público, sobre o que está acontecendo no Brasil, ele espera que outras plataformas no Brasil, que também enfrentam a censura como resultado do governo no Brasil, também venham públicas, e nós podemos aprender sobre o que está acontecendo nessas outras plataformas também. Veja o que o senhor está dizendo. Nós temos exemplos do passado, por exemplo, Jason Miller, assessor de Trump, após ele falar no CEPAC dos Estados Unidos, foi detido no aeroporto. Temos também o jornalista Sérgio Tavares, português, que foi detido em 25 de fevereiro no aeroporto aqui de São Paulo para que se evitasse, no mínimo, que ele fizesse a cobertura desse ato fantástico que foi feito na vida paulista aqui, com quase um milhão de pessoas presentes. Então ele está dizendo que houve casos de forneiros no Brasil que enfrentaram problemas por ir para o Brasil. Um exemplo é o advogado atual do Trump, Jason Miller, que foi para o Brasil para o CEPAC em setembro de 2021, e ele foi, brevemente, detenido no aeroporto na Brasília por sua volta aos Estados Unidos, sendo questionado por qualquer envolvimento ele poderia ter com o Bolsonaro ou Trump em Brasil. E aí, também, um outro português jornalista de Portugal, o Cedro Tavares, que foi stoppado no São Paulo, para virar a jornalista para cover o pro-Bolsonaro que foram acontecendo em últimos meses. E esses são dois casos, que você vê que isso é beyond Brasilia. Isso está acontecendo para pessoas de pessoas no Brasilia e não-Brasiliense. Mr. President, how far... So I'm going to read out a quote by Elon Musk. Quote, We need to get our employees to a safe place. Otherwise, I'm not in a position... Otherwise, not in a position of responsibility. Then we will do a full data dump. They have been told they will be arrested. So essentially, Elon's saying that he needs to get his employees in a safe place, or they will be arrested. How far could Elon go in his fight against censorship, especially with the risk of X being completely banned in Brazil? We're already seeing this space being blocked in Brazil, as you personally experienced. Ele falou que o Elon relatou que os empregados do X no Brasil correm esse risco do que está acontecendo agora e que, através de proteger e conseguir levar a segurança a esses empregados, ele levaria a informação à tona do que está acontecendo no Brasil. Como que o senhor vê isso? E até onde o Elon Musk pode ir nessa briga pela liberdade de expressão no Brasil? Eu acredito, como eu disse, esse depoimento de alguns brasileiros e do próprio jornalista Michel Schellenberger no dia 7 agora dos Estados Unidos, bem como a possível ida do Elon Musk para também testemunhar o que ele vê com provas do que está acontecendo na liberdade de expressão no Brasil. Ele está dizendo que o que ele vê como o mais importante e o mais provavelmente e possível cenário aqui para o Elon é de joi indivíduos como Michael Schellenberger e outros outros que estão investigando e covering os issues de Brasil para testemunhar e trazer informações potenteiçao através da U.S. Congress. That is most likely the safest route to get this done that he thinks of at this time. Mr. President, you mentioned other social media companies and I'm going to read out some revelations from the Twitter files on that. But before doing so, going back to Elon, there is a criminal investigation into Elon. His employees are being targeted. even people that are joining this fight like myself and other panelists on stage are being included in the investigation and I've pinned a tweet in which I'm personally being targeted and I'm not even a Brazilian citizen. I'm an Australian citizen just for hosting this space. How far do you think the censorship is going to go and what do you think will be the outcome of this investigation into Elon, myself and others? So, as you must know, now, with everything that occurred in the last few years with Elon Musk and Brazil, people like Elon Musk, including Mario Nalpha, who is doing this space, are included as investigators in Brazil. He wants to know to what level, to what limit, if there is any limit, in your opinion, in your opinion, of the censorship, or to where the censorship is going and Mario Nalpha can be included in the investigation in Brazil? Look, what I see, I myself, we have tremendous difficulty to have our own opinion here in Brazil. This deposition in the US, on the US, on the 7th, with the Brazilians, like Paulo Figueiredo, maybe Alan, among others, can really bring light to this question of the lack of freedom in Brazil. and we hope that Elon Musk really presents these proofs of interference and censorship in Brazil that have influenced the lives of all of us here in Brazil. If these companies may have been pressured to accept certain determinations and censure all of us here in Brazil, I repeat, the censure came basically on the right in Brazil. Who was from my side was censured. We have dozens of examples in this sense. Look, a grande imprensa tradicional, a grande maioria dela é favorável à esquerda. Para nós sobraram apenas as mídias sociais. E para nos calar de vez, desgastar pessoas na política da direita, nós entendemos que a censura se fez presente. Desde antes das minhas eleições, desmonetizando páginas, derrubando páginas, e até constrangendo as pessoas com visitas por parte da Polícia Federal. Eu entendo aqui que essas provas têm que vir de vocês. Nós não temos as provas aqui. Temos o sentimento do que aconteceu. As provas virão do Parlamento americano, dos testemunhos das pessoas, em especial do nosso Mitchell Schellenberg e do próprio Musk, caso ele vá depor no Parlamento americano. A minha ineligibilidade veio porque eu me reuni com embaixadores aqui no Brasil. Foi uma resposta que eu dei ao próprio presidente do TSE à época, que dois meses antes havia se reunido com embaixadores também. Não justifica essa reunião com embaixadores a minha ineligibilidade, que nenhum motivo. O motivo do meu entender não tem peso nenhum, mas o TSE, a justiça eleitoral aqui é partido. No momento, a maioria são integrantes, são partidários. Eu quero ver quem assistiu e quem não assistiu, né? Porque muitas pessoas falam, ah, Fábio, o problema é que essa live estava em inglês, inglês é um problema, mas ele falava um pouquinho em inglês e logo tinha tradução, né? Eu vi isso. Agora, o que nós temos que entender é o que a gente vai falar hoje, vou fazer uma análise sobre essa live do presidente Bolsonaro para que você entenda, tá bom? Tá bom, então. Então, meu nome é Fábio, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e vamos alcançar o maior número de pessoas possível nessa análise aí do que o presidente Bolsonaro falou nessa live entre ele e o Elon Musk, né? Dá o seu joinha, compartilhe, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós temos que observar é que é o seguinte, muitas pessoas falando comigo, falaram, pô, Fábio, o Bolsonaro não falou nada de novo. Olha, pessoal, peraí, o Bolsonaro não estava fazendo essa live pra você que é bolsonarista, pra eu que sou uma pessoa que estou seguindo o Bolsonaro. Eu e você, nós sabemos tudo que o Bolsonaro falou, nós já sabíamos, mas o que aconteceu? O Elon Musk foi aquele divisor de águas, né? E o Elon Musk, ele conseguiu furar a bolha, que bolha? Você tinha pessoas que, porque muitas das pessoas que seguem o Elon Musk, eles não são pessoas que seguem uma política, eles são pessoas que seguem o Elon Musk, estão fora da política. E quando o Elon Musk começou a falar e mostrar os acontecimentos no Brasil, essas pessoas começaram a ouvir, a escutar, a ver coisas que nunca na vida deles eles pensaram que estavam acontecendo no Brasil ou no mundo. E se você reparou, essa live, especificamente, ela foi feita para que o mundo visse o que estava acontecendo no Brasil e não para o povo brasileiro necessariamente. Porque se fosse para o povo brasileiro, ela teria sido feita totalmente em português. Nós tínhamos várias pessoas ali que falavam português e podia ser um programa em português, mas não. Nós tínhamos um cara da Austrália, várias pessoas dos Estados Unidos, do mundo todo assistindo. E, na verdade, vendo aqui assim, está vendo? Estou vendo aqui agora, não dá para você ver direito, cara, são 12 milhões de visualizações, cara, só no canal do cara. Imagina os canais de YouTube que transmitiram, os outros canais de Twitter que transmitiram, ou seja, cara, só Deus sabe quantas pessoas foram alcançadas. E, pessoal, isso aqui foi dois dias depois. Dois dias. 12 milhões em dois dias. É muita gente, pessoal. é muita gente mesmo. Mas o Elon Musk tem o quê? 180 milhões de seguidores? E o Elon Musk começa a falar isso e as pessoas começam a entender. Então, eu acho que o que nós brasileiros precisamos entender é que a fala do Bolsonaro, esse programa, Eduardo Bolsonaro, essa live, ela foi exatamente feita para falar com os gringos, para mostrar aos gringos o que está acontecendo no Brasil. Brasil. E, com certeza, o Bolsonaro conseguiu. Lembrando que agora, na terça-feira, amanhã, nós teremos essa, digamos assim, essa missão, né? Onde jornalistas, vai estar o Paulo Figueiredo, vai estar o Michael, vão estar muitos deputados, até mesmo senadores, presentes aqui nessa audiência com o Congresso americano. e, olha só, nós tínhamos até congressistas americanos nessa live de ontem, de ontem de ontem. Então, é muito interessante a gente ver o que está acontecendo. Durante a live, o presidente mostrou, né, as coisas, ouvir perguntas muito sérias feitas pelos jornalistas, houve uma tentativa de censurar, porque não queriam que esse áudio fosse passado para o mundo todo e, claro, que eles não querem. Eles não querem que essa verdade seja espalhada, eles não querem que o mundo consiga ver isso, mas, meu amigo, o mundo está vendo. Fábio, mas por que é importante que o mundo observe o que está acontecendo no nosso Brasil? Porque, pessoal, é uma força do exterior, né? Uma pressão do exterior, porque muitas das coisas que aconteceram no Brasil, se você realmente repara, aconteceu por uma força do exterior, só que era uma força do mal. Agora nós temos uma força do bem também vindo do exterior. Ou seja, isso melhora muito a situação do Brasil. Eu, por mim, gostaria que o Bolsonaro já viesse agora e colocasse como candidato, porque ele se colocando como candidato e agora que o mundo todo está observando o presidente Bolsonaro, ficaria muito mais difícil essa perseguição que está acontecendo com o Bolsonaro. Essa perseguição que estão fazendo com ele, essa jogada que estão indo para cima dele, eles ficam com mais dificuldade de alcançar um sucesso quando o presidente já é um candidato. Então, eu acho que o próximo passo do presidente provavelmente será se colocar como candidato. Espero que sim. Espero que sim. Então, nós tivemos a Paula Henkel que falou bem para caramba, nós tivemos o Eduardo Bolsonaro que falou bem para caramba, Gustavo Gaia, tivemos o presidente Bolsonaro, obviamente. O Willem Musk não compareceu, foi o que eu falei para vocês na nossa live durante o dia. Eu falei para vocês, olha, em nenhum lugar existe a confirmação de que o Willem Musk estará presente. Ah, mas Fábio, ele vai, não vai. Pessoal, eu sempre falei para você, você não pode dizer que o Willem Musk estaria presente, por quê? Porque não existe confirmação. Então, não adianta dizer que ele estará presente. Agora, ele poderia ter aparecido? Poderia, porque ele deveria estar assistindo ali, se tivesse achado interessante, apareceria. Mas o problema é o seguinte, se o Willem Musk aparece e aí está falando junto com o presidente Bolsonaro, vai dar a entender que o Willem Musk é bolsonarista. Entendeu? E isso é um problema, é um problema porque começa a jogar aquela palhaçada toda que eles fazem. Agora, aqui nos Estados Unidos, eu não sei se você me assistiu um vídeo que nós fizemos, e nós mostramos para você que o Willem Musk saiu em defesa do Donald Trump. E é interessante, por quê? Porque, então, ainda que o Willem Musk nunca disse que ele é contra ou a favor Trump, ele falou claramente que ele é contra o Biden, ele é contra o Biden, disse que não vai votar no Biden, não atura o Biden. agora, do Trump, ele nunca disse se vai estar com o Trump ou contra o Trump, ele simplesmente não respondeu, ficou isentão. Mas na questão do Bolsonaro, nesse momento, não seria estratégico, talvez, os dois estivessem conversando junto, ainda que o Willem Musk poderia estar no Space e bateu um papo, fazer perguntas e dizer, sem nenhum, mas não adianta, cara, no Brasil que a gente vive hoje, a única arma que o Lula tem, a única arma que a grande mídia tem, é dizer que todo mundo é de extrema direita, é dizer que todo mundo é bolsonarista, o cara está cheio de esquerdista aí, que a esquerda está dizendo que é bolsonarista. Rapaz, o negócio é tão cabuloso que o núcleo da esquerda que eu estava assistindo outro dia, dizendo que Folha de São Paulo, Globo, Estadão, são mídias da extrema direita, são mídias bolsonaristas. Aí você fala assim, pô, mas não é possível, cara, não é possível que uma pessoa, ela possa mentir tanto, para o seu, e aquela coisa, o povo petista, um povo incauto, um povo que, eu não sei se eu tenho pena ou tenho raiva, é porque são pessoas que são enganadas, falaram para eles que ia ser uma maravilha, que tudo ia ser sensacional, as pessoas, essas pessoas que ainda confiam no Lula, rapaz, eu não sei, como eu falei, não sei se eu tenho raiva ou se eu tenho pena, mas é mais ou menos isso, então, as coisas estão, está ruim para o Lula também, essa é a grande verdade, você pode falar, mas, Pabllo, a coisa no Brasil, o negócio está ficando feio, sim, mas as coisas estão muito ruins para o Lula, o Lula agora, com esse negócio acontecendo no sul do Brasil, esse desastre total, o Lula está sendo completamente um failure, um cara ridículo, sem saber o que fazer, então, a gente tem um governo hoje que não sabe o que faz, não sabe o que faz, então, o Bolsonaro foi muito estratégico, ele conseguiu falar com todo mundo, conseguiu mostrar que, sem a liberdade de expressão, nenhum mundo vai, o Bolsonaro, ele disse que uma das possibilidades pela qual o Elon Musk está apoiando o Brasil, é porque ele não quer que o Brasil se torne uma Venezuela, talvez ele esteja todo no Brasil por isso, então, faz sentido, faz sentido, dessas possibilidades que nós sabemos que tem por aí, então, cara, 12 milhões assistindo a live, a live foi muito boa, muito informativa, as pessoas saíram dali entendendo o que acontece com o Brasil, então, mesmo que você esteja, ah, não gostei muito, porque eram dois idiomas, falou coisas que eu já sabia, pessoal, bota na sua cabeça, não foi para você, essa live foi para falar para o mundo todo o que realmente está acontecendo no nosso Brasil, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês aí, tem um dia maravilhoso, lembrando que às 15 horas voltaremos ao nosso canal de live, nós temos um canal de live às 15 horas, e hoje, às 21 horas, nós vamos fazer um vídeo estudo para os membros, tá? Às 21 horas, tchau, Deus abençoe a todos, te vejo ou às 15 horas ou às 21 horas, tchau, tchau.